A partir de hoje, o Bolsa Família começa a pagar um valor extra de 50 reais a famílias com gestantes e que tem filhos entre 7 e 18 anos incompletos. Jusimar é dona de casa e mora na periferia de Brasília. Tem quatro filhos com idades entre 1 e 12 anos. Ela recebe do governo federal, juntando o Bolsa Família e o auxílio gás, 800 reais por mês. 600 reais são para pagar o aluguel. O resto é para garantir as necessidades básicas das crianças. É arroz, feijão, verduras. Jusimara já está fazendo planos porque agora vai passar a receber um valor adicional do Bolsa Família. Além do auxílio mensal de 600 reais e dos 150 para cada criança de até 6 anos, gestantes e famílias que têm crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos vão receber, a partir de agora, 50 reais por cada dependente. Para ter direito ao Bolsa Família, é preciso estar no Cadastro Único, que reúne todas as informações sobre os beneficiários. O Cadastro é feito nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAES. Teremos a novidade do maior pagamento em valor e em número de atendimento por benefício médio, com R$ 705,40 por família beneficiária, garantindo assim aquilo que quer o presidente Lula. O direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia para cada família.